Olá meus caras, sejam muito bem-vindos a esse novo vídeo do canal Colossal Pequeno Mundo. E se você já confia na qualidade do canal, deixe o like agora no começo, aquele likezinho de leves que eu tanto falo, pra ajudar o canal a crescer e a ser divulgado, a ser recomendado e outras pessoas chegarem a conhecer-me. Temos uma nova meta, pessoas, a chegar a 100 inscritos, vai estar aqui o print da conversa, eu vou ganhar uma placa de papelão, por favor me ajudem a bater essa meta. Não esquece de compartilhar com seus amigos e deixar aquele comentarizinho de incentivo, ou aquele comentário de avaliação, que me ajuda a crescer. Muito obrigada, vamos ao vídeo. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração, Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou, e te render glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas, vinhera e me derrubar, firmada em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, oh Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti eu, canto glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 ale Toda minha alma deseja a ti E junto com os anjos cantarei Tu és santo, exaltado Aleluia 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 Aleluia